O pai dela é general General, general Que é minha, nosso rolê Nem a pau, nem a pau Eu vou tocar a campanha e correr Quando tocar eu quero ver você descer Então desce No tim, tim, tom Bate o bumbum na vibração de som Todo mundo viu que ela tem um tom A novinha saia e faz tremer o chão Bate o bumbum na vibração do som Todo mundo viu que ela tem um tom A novinha saia e faz tremer o chão O pai dela é general General, general Que é minha, nosso rolê Nem a pau, nem a pau Eu vou tocar a campanha e correr Quando tocar eu quero ver você descer Então desce No tim, tim, tom Bate o bumbum na vibração de som Todo mundo viu que ela tem um tom A novinha saia e faz tremer o chão A novinha saia e faz tremer o chão Bate o bumbum na vibração do som Todo mundo viu que ela tem um tom A novinha saia e faz tremer o chão Bate o bumbum na vibração do som Todo mundo viu que ela tem um tom A novinha saia e faz tremer o chão No tim, 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 Tchau, tchau.